Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 2 de outubro a 6 de outubro de 2023. Nessa semana, Luciana descobre que está grávida. Clara também vai descobrir que está grávida de Rodrigo. Roselena fica impressionada ao saber da gravidez de Luciana. Maximino acaba aceitando a relação de Vicky com Aldo. E mais, Paz e Luciana revelam toda a verdade para Lorenzo. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço a vocês que deixem seu like, porque é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Segunda-feira, 2 de outubro. Patrício diz à mãe que mesmo Luciana não fazendo parte da família, continuará vendo ela. Roselena diz a Patrício que ele já é um adulto e não pode escolher as amizades dele, mas diz que foi graças a Luciana que ela adoeceu. Ela o chantageia, perguntando o que é mais importante para ele, se é sua saúde ou se é Luciana. Patrício não cede às chantagem da mãe. Jana está com Lola e Melissa no jardim. Patrício chega até elas e vê que está quase tudo pronto para o almoço. Boris chega até lá e se junta a Jana. Rodrigo também chega. Luciana vai à funerária para falar com Cláudio. Cláudio diz à filha que está bem e feliz como nunca e pergunta se tem novidades. Luciana diz que ganhou no concurso de cerâmica. Cláudio diz que irá vê-la nesses dias e deseja felicidades. Luciana fica com vergonha, mas pede para o pai conseguir tinta para ela. Luciana diz que irá à clínica. Ela fala que existe a possibilidade dela estar esperando um bebê. Cláudio fica surpreso. Clara olha o teste de gravidez. Oscar e Constanza dormiram juntos. Ele beija ela carinhosamente e a elogia. Depois, ele serve café na cama para ela. Clara diz à mãe que o teste de gravidez deu negativo. Julieta diz que não podem perder as esperanças. Lorenz e Fabián chegam à casa de Jana com os salgados que ela encomendou. Rodrigo já está comendo com os amigos e o pai na mesa. Roselena chega até lá. Boris pede para falar com Roselena. O segurança diz a Brígida que na porta tem um jovem com um acompanhante que veio trazer uma encomenda de salgados. Boris diz a Roselena que o que ele fez não voltará a se repetir. Eles fazem as pazes. Brígida vai até o portão e expulsa Lorenzo e Fabián dali. Lorenzo diz que veio entregar um pedido de salgados. Jana e Lola chegam ali. Jana pede que Lorenzo e Fabián entrem. Boris fica ensumado ao ver Jana levando Lorenzo para dentro de mãos dadas. Clara e Julieta já estão arrumadas para irem ao almoço da família Torreslanda. Valentina e Fernanda chegam até elas. Clara pede para elas irem na frente porque depois irá com sua mãe. Constance e Oscar já estão de malas prontas para voltarem à cidade. Jana apresenta Lorenzo, irmão de Luciana, para Maximino. Jana diz que Lorenzo e Fabián trouxeram os salgados. Roselena chega e pergunta o que aquele cara faz ali. Luciana diz à mãe que o advogado pediu que o avisasse quando saíssem da clínica e também avisar para ele dos resultados. Ela fala que seu pai queria que os três fossem viver na capital com ele. Luciana diz à mãe que seu lugar está ali com eles. Matilde toma um café na casa da irmã. Estela conta para Matilde que não soube nada de Luciana desde que ela foi para o povoado. Estela liga para Cláudio e pergunta de Luciana. Cláudio diz que Luciana está bem e amanhã irá à clínica fazer uns exames porque ela pode estar esperando um bebê. Estela diz, um bebê? Essa é uma boa notícia, doutor. Matilde escuta tudo e fica chocada. Estela diz que Luciana pode estar grávida. Jana diz à mãe que convidou Lorenzo e ele trouxe os salgados. Rodrigo pede que Lorenzo e Fabián fiquem. Rodrigo pergunta de Luciana. Lorenzo diz que ele está indo bem. Rodrigo paga Lorenzo. Lorenzo diz que não fica naquela casa nem em sonho porque não esqueceu o que fizeram para Luciana e eles já vieram, já cumpriram e já irão embora. Matilde fica surpresa e preocupada caso Luciana esteja realmente grávida. Matilde decide sair. Violeta está na pracinha com Serena, Ofélia e Marianinha. Flor, mulher de Marcial, chega ali com seus dois filhos, Valéria e Rafael, que são filhos de Marcial. Marcial diz ao comandante que descobriu nas suas investigações da Boate Inferno que lá é um centro de lavagem de dinheiro. Ele fala que lá tem um cassino clandestino. Violeta diz a Flor que desde que descobriu que Marcial é casado e que tem filhos, não teve mais nada a ver com ele. Flor diz a Violeta que ela está pressionando Marcial a divorciar dela. A deixá-los. Violeta pede que Flor reclame com Marcial porque é ele quem não a deixa em paz. Flor alerta que nunca dará o divórcio a Marcial. Matilde diz a Estela que vai voltar para casa porque terá um almoço especial na família. Estela diz a Matilde que sabe que a notícia deixou preocupada, mas Deus sabe porque faz as coisas. Todos estão reunidos na mesa, almoçando. Aldo chega ali. Julieta e Clara também chegam sem ter sido convidadas. Roselena cumprimenta elas. Clara dá um presente para Roselena e diz que trouxe da Colômbia. Roselena chama elas para se juntarem à mesa. Clara cumprimenta Patrício e não perde a oportunidade de tocar em Rodrigo. Paz pede a Luciana para que depois do almoço organizem suas coisas em sua casa. Rodrigo se retira da mesa. Matilde chega em casa nervosa. Roselena pergunta por que ela demorou tanto. Matilde pede perdão e diz que aconteceu um imprevisto. Ela fala que Estela ligou para Cláudio para saber de Luciana e descobriram que Luciana está esperando um bebê. Roselena fica chocada e pergunta se isso é verdade. Matilde diz que sim e o bebê que Luciana espera é de Rodrigo e precisam contar para ele. Roselena aperta o braço de Matilde e proíbe que ela diga isso para alguém. Patrício chega e pergunta o que está acontecendo e por que ela puxou o braço de Matilde. Clara diz a Rodrigo que sua vida está ali e fugir não é uma saída para ela. Rodrigo pergunta do que ela foge e se é dele. Clara diz que ele nunca amou. Rodrigo fala que se não tivesse amado ela não teria se comprometido como fez. Roselena diz a Patrício que ela e Matilde só estavam falando de coisas da casa. Patrício não acredita nela. Paz, Luciana e Madalena já almoçaram. Patrício pede a filha para pegarem as coisas para levar para casa. Arith chega ali e se oferecem a ajudar. Jana diz aos amigos que amou salgados e comeu mais que carne assada. Lola deixa Jana desconfortável com Boris ao dizer que ela o que queria era que Lorenzo estivesse ali. Boris diz a Jana que viu ela pegando na mão de Lorenzo. Quando trouxe ele para dentro o acompanhou até a casa. Roselena pede que Matilde não diga a ninguém sobre aquilo. Julieta pergunta a Roselena o que ela tem. Roselena diz que está com dor de cabeça. Ela fala que Luciana já sabe que Claudio Linhares é pai dela. Boris discute com Jana por estar com ciúmes dela com Lorenzo. Julieta pergunta a Roselena o que vão fazer. Por que essa qualquer da Luciana pode recuperar o terreno perdido? Roselena diz que pode ser. Rodrigo diz a Clara que o tema deles sempre será o mesmo. Está farto porque foi sua infâmia de ter deixado ela plantada. Sua covardia de não ter defendido Luciana e nem quando ela suplicou. Clara pede para eles serem amigos porque eles têm muito em comum. Os amigos, por exemplo. Paz e Luciana levam as caixas com seus objetos para casa. Madalena e Arit ajudam elas. Luciana diz que sente tantas lembranças e se respira tanto amor na casa delas. Todos elogiam o almoço especial dos Torreslanda. Constante e Oscar voltam de viagem e veem que todos estavam tendo um almoço familiar com amigos também. Luciana e Paz irão passar a noite na casa delas. Procópio chega para ajudá-las a ajeitar os móveis e objetos na casa. Dona Lucinha também chega para ajudar, toda feliz com sua bela simpatia de sempre. Luciana pede que Procópio vá comprar uns pregos para elas. Arit vai pegar o dinheiro e encontra uma foto de Rodrigo na carteira de Luciana. Ela observa a foto do seu ex-marido. Rodrigo diz a seus amigos que foi ver Luciana no povoado e viu que tudo está perdido com ela porque não quer mais nada dele e aceita coisas de Linhares que nunca aceitou dele e se Luciana tirou ele da sua vida, precisa tirá-la da sua. Marco diz a Rodrigo que Clara é a única que pode ajudá-lo a esquecer Luciana. Violeta comenta com Estela e as amigas que os filhos de Marcial são lindos, mas a mãe dele é uma bruxa desgraçada e disse na frente das crianças que ela queria ficar com o pai deles. Luciana está triste, mas guarda a foto de Rodrigo com ela em sua carteira. Constanza diz a Roselena que passou muito bem e Oscar é um cabalheiro. Velha bruxa, invejosa, Roselena diz que não está de acordo com essa relação e ela vai se arrepender por não tê-la escutado. Maximino diz às mulheres que o almoço foi um sucesso e todos estavam contentes, felizes e unidos. Constanza pede que eles considerem a ideia de dizer toda a verdade para os filhos dele do que aconteceu anos atrás. Lúcia visita Aquiles. Lúcia reclama com Aquiles pelo que fez com a casa de Luciana ter deixado tudo uma bagunça. Estela diz a todas que Matilde veio mais cedo e esteve com ela. Estela conta que ficaram sabendo que é provável que Luciana esteja esperando um bebê. Violeta fica surpresa. Paz, Madalena e Luciana descansam. Aquiles chega à casa de Luciana com seu ajudante. Ele reconhece que deixou a casa dela desajeitada, mas que a partir de amanhã seu empregado irá ajudar a arrumar. Luciana diz a Madalena que não quer nada daquele velho. Paz diz à filha que Aquiles deixou a casa delas uma desgraça e ele precisa arrumá-la, já que foi ele que deixou daquele jeito. Jana diz a Maximino que passou muito bem e amou organizar a comida, mas está cansada. Maximino agradece muito a ela. Maximino chega no quarto e encontra Roselena nervosa e inquieta. Roselena diz que tudo estava bem, até Matilde chegar e contar uma notícia que teve que fingir o dia todo diante de todos. Maximino pergunta o quê? Roselena diz que Matilde a deu a pior notícia e Luciana está grávida. Maximino fica surpreso. Roselena diz que isso é terrível. Maximino diz que o bebê que Luciana espera é filho de Rodrigo, primeiro neto deles. Roselena, praga, diz que pode não ser filho de Rodrigo e ele está se repondo desse mau casamento que teve com Luciana. A maluca pede ao marido que deixe as coisas passarem como tem que passar e é melhor não intervir dessa vez. E se Rodrigo souber, será por ele mesmo. Porque se o bebê não for de Rodrigo, eles causarão uma grande dor ao filho deles. Roselena diz que soube da notícia por Matilde e ele esteve com Estela e falaram por telefone com Cláudio Linhares, que contou a notícia. Maximino diz que Rodrigo precisa saber e decidiu melhor que o convém. Roselena diz que não precisa ser por eles e Luciana não perderá o tempo em procurá-lo, angustiá-lo. Maximino pergunta se Luciana não fizer isso. Roselena diz que se ela não fizer, significará que o filho que Luciana espera não é de Rodrigo. Terça-feira, 3 de outubro. Luciana começa a sentir desejos de comer a comida de Madalena. Isso já se nota que realmente ela está grávida. Luciana diz a mãe que o certo é os rapazes de Aquiles pintarem a casa, porque foi ele quem deixou a casa daquele jeito. Paz diz a Luciana que precisam falar com Lourenço o quanto antes, para ele saber da verdade. Aquiles dá ordens a seu empregado de tudo o que ele terá que fazer amanhã na casa de paz. Procópio visita Aquiles. Aquiles diz a Procópio que ontem viu Rodrigo e Luciana discutindo e o rapaz foi embora. Aquiles diz a Procópio que precisam investigar. Clara e Julieta jantam. Clara diz a Julieta que pediu a Rodrigo para voltarem a ser amigos. Ela fala que ele está muito machucado pela relação com a doméstica, mas quando precisar de consolo, ela estará lá. Oscar convida Constanza para tomar café da manhã. Amanhã, às 7 da manhã. Madalena leva café e pãezinhos para comer com Paz e Luciana. Luciana diz que amanhã tem a consulta com o doutor e está nervosa e gostaria que Rodrigo estivesse com ela. Paz diz a Luciana que Deus fez assim e precisam aceitar, mas seguirão em frente. Paz diz a filha que ela dará um neto a Cláudio. Luciana diz que um neto do sangue do pior inimigo dele, Maximino Torreslanda. Cláudio vê uma foto de Aurora e diz que a vida deu uma volta tão inesperada e agora terá um neto, parecido com Luciana. E se sente sortudo. Melissa diz a Jana que Boris está inseguro porque não a deixa louca e até pensa que Lorenzo importa mais a ela do que ele. Melissa diz a prima que ele e Lorenzo se gostam. Rodrigo diz a Patrício que Clara mudou. Patrício diz que as pessoas não mudam. Rodrigo diz que é a primeira vez que Clara fala com ele, sem a prepotência de sempre. Melissa se despede de Patrício e Rodrigo. Aldo diz a mãe que vai pedir ajuda ao tio porque precisa de um carro. Ele fala como anda seu trabalho com Maximino. Melissa se despede da mãe. No dia seguinte, Luciana e Paz estão de saída para a clínica. Madalena chega para ir com elas. Ofélia irá levar Marianinha à escola. Fabián e Lorenzo chegam à casa de Estela para buscar mais salgados para vender. Lorenzo entrega o dinheiro que Jana pagou pelos salgados à Estela. Estela diz a Lorenzo e Fabián que Luciana pode estar grávida. Luciana está na clínica com Paz e Madalena. A doutora chega, deseja muitas felicidades e diz a Luciana que ela está grávida. Luciana fica surpresa e feliz. Emocionada, Paz e Madalena se alegram por ela também. Paz e Madalena abraçam Luciana. Marcos e Gabriel dizem a Rodrigo que já tem um relatório da situação financeira e jurídica do corporativo. Luciana liga para seu pai e diz que realmente está grávida. Claudio fica surpreso e diz que está muito contente, mas está tendo só boas notícias ultimamente, o que já é bom. Ele pede que ela ligue caso necessite de algo. Claudio diz sozinho que agora mais que nunca vai proteger Luciana de quem seja. Estela abençoa Lorenzo e Fabián. Ela pede que Lorenzo não diga para ninguém da gravidez de Luciana. Ela acha que foi imprudente em ter dito para ele sobre isso. Lola diz a Jana que por culpa dela, Boris estava bem bravo. Lola pede que Jana não negue e sabe que ela gosta de Lorenzo. Jana diz que Boris é muito inseguro. Luciana chega em casa. Paz diz à filha que agora sim, ela deve se cuidar como deve. Paz leva Luciana para o quarto dela. Entrega para ela um baú. Luciana vê que é um manto, um manto rosa. Acontece uma reunião com todos os envolvidos da empresa para falar sobre o corporativo e o assunto de Linhares. Luciana se emociona quando vê sua roupinha. Paz diz que é a roupinha que ela estava quando o deram para ela e é a lembrança de Aurora Linhares, mãe dela. A moça se emociona e pergunta a mãe como era a Aurora. Paz diz que ela era mais linda do que na foto. Uma pele branca, cabelo preto como o dela e os olhos grandes como os dela. Luciana abraça a paz. Claudio diz à Norma que em alguns dias irá ver sua filha. Ele fala que só tem a agradecer a Deus porque depois de todo o sofrimento que sofreu, agora está sendo recompensado. Claudio fala da gravidez de sua filha e que será um Torreslanda e se preocupa o que eles querem fazer porque Roselena é um ser desalmado e se doutarra e te pagará pelo que fez a eles. Luciana se sente feliz porque será mãe e terá um bebê, produto do grande amor entre ela e Rodrigo. Luciana chora emocionada. Maximino diz a Rodrigo que irá organizar tudo para ele ir para o Canadá. Rodrigo diz que viajará para o Canadá para ficar o tempo que for necessário. Os rapazes começam a pintar a casa de paz. Luciana diz que tudo ficará lindo. Roselena diz a Matilde que vai ver o Padre Honesto. Roselena pede que Matilde não diga nada sobre a gravidez de Luciana para ninguém e muito menos com Brígida que pode fazer fofoca para Julieta e Clara. Roselena diz a Matilde que precisam tomar cuidado com Brígida porque aquela velha fica passando informações da casa para Julie e Clara. Aldo chega no restaurante e fica sabendo pelo chefe que lá precisa de ajudantes. Boris encontra Lorenzo vendendo salgados na rua com Fabião. E diz a Lorenzo que só veio dizer uma coisa para ficar claro que Jana é sua namorada. Lorenzo diz a Fabián que se esse carinha continuar procurando briga vai achar. Aldo diz a Oscar que estão tendo problemas no restaurante porque está precisando de cozinheiros. Oscar pede que Aldo os ajude e vá trabalhar. Rodrigo liga para Clara e pergunta se precisa de algo. Clara diz que depois da conversa deles tem confiança para pedir um favor. Clara pede que Rodrigo acompanhe no evento. O rapaz acaba aceitando. Clara diz sozinha que Rodrigo voltará a cair no jogo dela. Luciana, Madalena e Paz saem da loja de Dona Berta depois de comprar materiais para a cerâmica. Roselena diz ao Nesto que Linhares já enfrentou. Está tranquila. Roselena diz que pensou que tinha tirado esse peso de cima. Porque Cláudio e Luciana já sabem que são pai e filha. Estão juntos. E não sabem por que continua sentindo assim. Sem Paz. Roselena diz que Luciana está grávida. E Padre Honesto fica surpreso. Luciana liga para Estela. Estela deseja felicidades sobre a gravidez dela. Luciana pede que Estela não diga nada para Lorenzo. Estela fica nervosa porque já disse isso. Luciana diz à mãe que Cláudio disse para Estela e Matilde que ela pode estar grávida. Isso significa que Roselena já deve saber da gravidez dela. O Nesto pede que Roselena não esconda a verdade de Rodrigo. Não repita o mesmo erro do passado. Roselena diz que não vai permitir que seu filho se prenda a uma mulher que não poderá fazer ele feliz. Aldo se veste de cozinheiro. Patrícia pede que Aldo lave as mãos antes de cozinhar. Aldo começa a cozinhar. Maximino pergunta por que Rodrigo vai ao Canadá e se é por Luciana para fugir dela. Ele diz que simplesmente tudo acabou e quer tapar tudo isso. Rodrigo diz ao pai que não perdoa a amizade de Luciana com Cláudio Linhares. Porque ela sabia que ele era inimigo da família deles e nunca o disse. Norma pergunta a Cláudio se não pensou em trazer Luciana para a capital para ficar mais protegida. Cláudio diz que pediu para ela vir. Com paz e Madalena. Norma pede que Cláudio convença Luciana a vir e insista. Ele diz que não quer pressioná-la e deixará ela decidir. Aldo começa a servir a comida para os funcionários no restaurante da empresa. Jerônimo chega com Vic ali. Maximino vai até Patrício e encontra Vic com o pai dela e Aldo servindo a comida. O clima fica tenso. Rodrigo diz ao Oscar que não estará tranquilo no Canadá, sabendo que Cláudio Linhares está afetando seu pai. Oscar pede que ele não se preocupe. Rodrigo diz que não se preocupa só por essa fraude, mas sim porque se desgraçado do Cláudio esteve se aproximando da Luciana. Oscar ri por Rodrigo pensar que Luciana e Cláudio têm algo. Idiota, Rodrigo só presta para pensar o mal, pior de Luciana, e não cansa de xingar. Oscar diz a Rodrigo que há poucos dias eles se divorciaram e Luciana o ama. Rodrigo diz que quer acabar com Cláudio Linhares e detesta esse cara. Oscar pede que ele não se esqueça que Cláudio poderia ser pai de Luciana. Rodrigo se irrita. Maximino chama Patrício para irem almoçar com Roselena. Aldo diz ao tio que por ter faltado gente na cozinha e no refeitório, decidiu ajudá-los a cozinhar e servir. Jerônimo diz a Aldo que ele e Vic vieram comer ali. Jerônimo pede a Maximino para visitá-lo para falarem de Aldo. A casa de Luciana e de Paz está passando por uma reforma e saindo pintada. Está quase pronta. Procópio chega na casa de Luciana e se oferecem a ajudar. Paz agradece, mas não precisa. Procópio pergunta a Luciana se estão reformando a casa para quando o esposo dela voltar. Jerônimo diz a Maximino que Aldo é um bom rapaz e gosta dele. E ele e Vic querem se tornar namorados e não quer faltar ao regulamento da empresa. Por isso, quer conversar com ele sobre isso. Patrício diz ao pai que não foi problema e ele pode fazer uma exceção, porque Vic não é empregada da empresa. E além disso, nem Aldo e nem ela tem compromisso com ninguém. Vic e Aldo dizem que realmente não tem compromisso com ninguém. Patrício pede que o pai pense nisso. Maximino fica sem saída. Quarta-feira, 4 de outubro. Luciana diz a Paz e Madalena que Procópio não muda e já vem fazendo perguntas pessoais a ela. Paz diz a Luciana que ela fez bem em mandar Procópio ir embora. Clara pede a secretária para conseguir outro convite para ela essa noite e mandará os melhores repórteres para o evento. Clara quer a todo custo levar Rodrigo para esse evento. Jerônimo almoça com Vic. Vic diz a Aldo que agora sim o tio dele vai matá-los. Aldo diz a Vic que como Patrício sabe que eles são namorados, o ursinho dela não fará nada contra eles. Jana e Boris voltam a discutir. Ela reclama pelo mau comportamento dele. Boris diz que Lorenzo só iria levar os salgados e não havia necessidade dele entrar na casa e ainda mais de mãos dadas com ela. Jana diz que ele está morrendo de ciúmes, mas não deixará de ver Lorenzo nem deixar de ter contato com ele, porque melhor que ninguém, ele pode dizer a ela como está a Luciana. Max Mino almoça com a família e fala que Aldo ficou no consórcio, trabalhando na empresa. Patrício conta que Aldo trabalhou de cozinheiro hoje. Consanza fica feliz. Patrício diz que Jerônimo pediu permissão a seu pai, porque Vic e Aldo querem namorar. Roselana fica surpresa e não gosta da ideia de sua família se relacionar com gente empregados. Ofélia diz à mãe que precisa conseguir trabalho para trazer dinheiro para casa. Estela pede que ela não se angustie. Violeta diz que o único jeito é trabalhar na inferno. Estela pede que a filha não vá para esse lugar e nem quer que ela vá para lá. Bernardo está feliz pelo amigo Cláudio porque em breve ele será avô. Bernardo e Norman dizem a Cláudio que chegaram os discos do banco alemão e precisam ver. Oscar diz a Max Mino que é uma falta de responsabilidade Rodrigo viajar para o Canadá quando a empresa precisa dele. Max Mino diz a Oscar que seu filho precisa de distância para esquecer Luciana. Oscar fala que Rodrigo pensa que Cláudio e Luciana tem uma relação. Oscar ri muito e diz que Linhares pode ser pai de Luciana. Max Mino diz que não pode ser e ele é e Luciana é filha de Cláudio Linhares. Oscar fica impactado. Max Mino diz a Oscar que Luciana é a menina que Roselana deu quando era bebê. Oscar diz que não pode acreditar e Linhares tem uma arma a mais contra ele. Max Mino diz que Linhares é seu inimigo, mas Roselana fez muito mal a ele. Oscar diz a Max Mino que ele deveria dizer toda a verdade para Rodrigo com o intuito dele parar de pensar bobagens e se reconciliar com Luciana. Max Mino diz que não pode porque essa situação é complicada e ninguém sabe que Roselana deu a bebê de Cláudio. Lorenzo liga para Luciana e pergunta se é verdade que ela vai ter um bebê. Ele fala que Estela acabou dizendo para ele. Luciana diz ao irmão que nem acredita nisso, mas ele será tio. Anoitece. Cláudio, Norma e Bernardo colocam os CDs no computador para descobrirem o cúmplice de Max Mino. Max Mino e Oscar também olham um vídeo para a empresa. Luciana faz alguns desenhos. Clara e Rodrigo chegam ao evento e são fotografados. Eles vão tomar champanhe, brindar e vão comer. Alguns quitudes. Clara sente enjoo e diz a Rodrigo que há muitos dias está se sentindo assim, muito mal. Rodrigo fica surpreso. Paz pede à filha para deixar aquilo. Luciana segue preocupada em como Lorenzo irá reagir ao saber da verdade. Paz diz que Lorenzo tem que entender que eles são irmãos e não importa o sangue. Lorenzo está indo viajar para o povoado e manda Fabiano cuidar do negócio. Cláudio segue observando o vídeo e procura algo que possa incriminar Max Mino nas filmagens. Max Mino diz ao Oscar que conheceu o cara da filmagem, que é um tal de Pedro Campos, encarregado da área de finanças da empresa e ele era incondicional de Linhares. Vic diz a Aldo que está preocupada com o cinho e ele não ficará assim tão tranquilo. Aldo pede que Vic pare com isso e se acalme. Max Mino diz ao Oscar que se ele localizar Pedro Campos, que o obrigue a dizer a verdade, a declarar a verdade. Velho doido, achando que pode mandar e manipular uma jovem mulher inocente, Max Mino manda mensagem para Vic, dizendo que eles precisam acertar as contas. A mocinha fica com medo. Rodrigo, outro cafajeste, leva Clara até o apartamento dela. Agora só falta entrar e dormir com ela igual fez outra vez, viu gente? Agora pronto. Clara diz a Julie que tudo está indo perfeito com Rodrigo. Ela fala que voltou a se sentir mal. Julieta pede que ela se consulte com o doutor, porque está preocupada, já que o zeme de gravidez deu negativo, então deve ser alguma doença. Luciana vai dormir. Rodrigo também está tentando dormir, mas segue triste, pensando em Luciana. Amanhece. Rodrigo pergunta a Marcos como andam as coisas da ajuda escolar. Ele diz que está indo bem e hoje irão entregar as caixas para sete escolas. Rodrigo acha que Patrício fará entrega pessoalmente. Máximino chega e avisa a todos que receberam a notificação do juiz a respeito da abertura do processo de fraude. Oscar diz que o juiz já escolheu a data para a primeira audiência com Linhares. Cláudio diz a Norma que não pode reconhecer aquele cara do vídeo. Norma diz que já receberam a data para a audiência e tem tudo pronto para apresentar a apelação. Melissa visita Cláudio e o convida para o seu exame profissional. Maximino liga para Campos e avisa que Cláudio conseguiu uma cópia das câmeras de segurança do banco alemão e ele aparece nas imagens. Maximino pede que ele se mantenha escondido pelo menos por três meses. Oscar mostra para Rodrigo as imagens da fraude da transferência bancária. Clara vai ao hospital se consultar com a médica. Ela fala que esteve bem, mas muito estranha, sentindo nojo, sem razão e nem tem vontade de comer. A médica diz que fará outro exame de gravidez nela para tirar as dúvidas. Rodrigo diz a Patrício que chegaram as gravações que Cláudio solicitou do banco alemão. E claramente dá para ver um cara fazendo movimentos bancários, mesmo os que Linhares fez na empresa, data e assinatura. Patrício diz que esse cara não é Cláudio, e sim um impostor que falsificou a assinatura dele. Rodrigo fala que seu pai tem certeza que esse Pedro Campos era de confiança de Cláudio Linhares, na área de finanças. Clara liga para Julie, dizendo que ainda não sabe de nada dos seus exames. Julieta se preocupa pela demora dela. Lorenzo chega ao povoado e é recebido com alegria por Luciana, Paz e Madalena. A doutora diz a Clara que os resultados são que ela está grávida e terá uma excelente gravidez. Clara fica feliz. Lorenzo diz à mãe que a comida dela é muito deliciosa, ainda mais feita em casa, no povoado. Lorenzo fica bravo por aqueles terem vindo à casa para reformar. Paz diz que era o mínimo que ele poderia fazer, porque a casa delas estava como um chiqueiro, cheia de caixas e demoraram de limpar. Estava parecendo um depósito. Luciana diz que eles não têm muito dinheiro, mas o pouco que têm devem cuidar. Paz fala para Lorenzo que Luciana ganhou um concurso de cerâmica. Luciana mostra para o irmão seu certificado. Roselena pergunta a Rodrigo de Clara porque soube por Julie que ela passou mal, enquanto ele saiu com ela à noite. Roselena diz que Julie está preocupada com a filha, Clara, que tem passado muito mal ultimamente. Clara chega em casa e diz à mãe que está grávida. Julieta abre o champanhe para comemorar com Carola. Lorenzo diz à mãe que depois quer ir no cemitério visitar seu pai. Paz diz ao filho que depois eles podem ir. Julieta diz que sabe a gravidez de Clara e seu instinto de mãe nunca engana. Julieta diz à Carola que o bebê de Clara é melhor do que terem ganhado na loteria. Clara diz que o bebê que traz ali fará Rodrigo estar unido com ela pelo resto da vida dele. Rodrigo diz à mãe que tudo vai ficar bem e Clara só sentiu mal-estar e somacal, que provocou náuseas e vômitos. Roselena diz que tomara que seja isso e não outra coisa, porque Clara pode estar grávida. Paz, Madalena, Luciana, Lorenzo e Arit saem para o cemitério para visitar Galdino. Aldo diz à Vicky que ontem estava morto de trabalhar, mas amanhã chegam os novos empregados para trabalhar na cozinha. Vicky pergunta se eles se verão amanhã. Aldo diz que sim e precisa ir a inferno. Vicky diz que naquela boate não irá mais e é melhor acabar por aí, porque não quer ter nada a ver com os Torres Landa e quer esquecer deles. Aldo diz que não terá um problema. Vicky diz que vai mudar seu número de telefone para os dois deixarem de incomodá-la. Roselena chega na casa de Clara e Julieta. Clara diz à Roselena que está grávida. Roselena fica surpresa. Roselena diz à Clara que ela tem que se casar o quanto antes com Rodrigo e se encarregará de que assim seja. Roselena revela que Luciana também está grávida. Clara e Julieta ficam chocadas e furiosas. Roselena diz à Clara que precisam apressar o casamento dela com Rodrigo o quanto antes, porque se ele souber da gravidez de Luciana, sairá correndo atrás dela. Clara diz à Roselena que isso não. Isso não vai permitir. Dessa vez, não. Quinta-feira, 5 de outubro. Maximino pede ao Oscar que avise Aldo para vê-lo à tarde. Luciana, Lorenzo e todos estão voltando do cemitério para casa. Luciana chega na funerária para fazer uma ligação e encontra aqueles por lá. Aqueles e Procópio saem. Maximino pergunta Matilde de Roselena. Ela não sabe onde a senhora está. Roselena chega em casa e fala que foi ver Clara que tinha se sentido mal. Roselena manda Rodrigo ligar para Clara para saber como ele está. Melissa chega e avisa a todos que já tem a data para sua prova profissional. E eles estão convidados. E só estarão eles e seu assessor, Cláudio Linhares. Rodrigo e Maximino se incomodam por Melissa ter convidado Cláudio para esse evento. Já que eles têm problemas com ele. Melissa diz que os problemas de Cláudio estão com eles e não com ela. Roselena diz que não irá nesse evento de Melissa. Lúcia come dois milhos saborosos. Arite e Madalena vem ela comendo. Pás serve leite e pãezinho para os filhos. Rodrigo se encontra com Clara. Pás diz ao Lorenzo que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Lorenzo fica chocado. Clara revela a Rodrigo que está grávida. Rodrigo fica surpreso. Lorenzo se nega a acreditar que Luciana seja filha de Cláudio. Pás diz ao Lorenzo que é impossível seguir calada. Pás diz que manteve esse segredo porque ela e Galdino fizeram um juramento que jamais diriam. Mas a vida se encarregou em levar Luciana até o pai dela. Lorenzo diz que não entende. Pás diz ao filho que há 19 anos atrás sua patroa a entregou Luciana, uma bebê recém-nascida. E pediu para ela ir para longe e que nunca voltasse. Lorenzo fica surpreso. Luciana diz a Lorenzo que sua mãe morreu quando ela nasceu. Pás diz que foi Roselena Torreslanda quem deu Luciana para ela. E ela tem ódio, rancor, culpa e amargura. Lorenzo pergunta a Luciana se Roselena sabe quem ela é. Luciana diz que sim. Lorenzo diz que entende porque essa mulher a tratou mal assim. Luciana diz que se parece muito com sua mãe Aurora. E quando Roselena descobriu, por isso a tratou assim, tão mal. Lorenzo pergunta o que irá acontecer agora. Pás diz que as coisas seguirão iguais. Lorenzo diz que do dia para a noite, Luciana e ele já não são irmãos. Luciana pede que ele não diga isso. Porque eles são irmãos e serão toda a vida. Porque a paz é sua mãe e Galdino seu pai. E assim Deus decidiu. Ela o abraça. Pás diz a eles que o que deve importar é o amor que eles tenham ao outro e não o sangue. E aconteça o que acontecer, sempre estarão juntos, em família, como são. Rodrigo fica enojado ao saber que será pai de um filho de Clara. Clara diz que sempre se cuidou, mas naquela noite no apartamento dele não se cuidaram. E o resultado está aí. Rodrigo diz que o emociona muito a ideia de ter um filho, mas não queria por agora. Clara diz que já aconteceu e isso é um fato. Não estava nos seus planos e sem volta para trás. Rodrigo diz que tem muitos problemas no trabalho. Clara diz que também tem muito trabalho e ama. Mas quando o bebê nascer, após 40 dias, irá contratar uma babá e uma enfermeira para cuidá-lo. Rodrigo pede para assimilarem bem essa situação. Ele diz que irá para o Canadá em breve e combinou com seu pai. Julieta diz a Roselena que Rodrigo deve saber que será pai. E a essas alturas, ele e Clara estão escolhendo a data do casamento. Roselena torce por isso. Clara pede que Rodrigo não se pressione com nada e só queria informá-lo sobre a sua gravidez. Clara diz que pensa em compartilhar com a mãe dele essa notícia. Rodrigo fica preocupado. Violeta recebe flores com um envelope de intimação de divórcio que Marcel está apresentando contra a flor. Cone e Oscar almoçam juntos. Oscar diz que Maximino já contou para ele sobre Roselena, que deu uma menina há 20 anos atrás. E essa menina foi Luciana. Cone diz que foi muito difícil guardar esse segredo por tantos anos. Clara chega em casa e avisa que não escolheu data para nenhum casamento. Ela diz à mãe que não irá pressionar Rodrigo e tem que ir trabalhando, pouco a pouco, até ele cair. Maximino diz a Aldo que a partir de hoje ele irá supervisionar a Boate Inferno e todos os finais de semana irá em vários antros para ver. Maximino pede que Aldo se afaste de Vic, se é que gosta dela um pouco. Clara diz a Roselena que Rodrigo quer assimilar a notícia antes de tomar uma decisão. E agora é ela quem tem que convencê-lo a se casar com ela. Rodrigo conta para Patrício que Clara está grávida dele. Patrício fica chocado. Rodrigo diz que passou uma noite bebendo e essas são as consequências. Patrício diz que em outra ocasião se emocionaria. Mas agora sabendo pelo motivo que ele se deitou com Clara, não. Rodrigo diz que o bebê não tem culpa de nada e irá cuidar dele. Rodrigo diz que terá que se casar com Clara e não perderia nada, já que não há possibilidade de reconciliação com Luciana, que está refazendo a vida com Claudio Linares. E ele também tem direito de refazer a vida dele. Patrício pede que ele não refaça com Clara, já que ele viveria infeliz. Já à noite, Claudio pede aos seus amigos para descansarem, porque já é muito tarde e amanhã terminam de revisar os pendentes. Bernardo pede que Claudio revise o vídeo novamente, para ver se conhece aquele cara que fez a transferência no banco da Alemanha. Serena diz à Violeta que conseguiu trabalho para Ofélia, na boate, por duas noites, no seu lugar. Enquanto ela tem dois dias de folga para dormir melhor. Violeta se preocupa, caso Estela chegue a descobrir isso. Aldo chega na boate. Lastra diz a Aldo que há muito tempo ele não vinha ao antro. No dia seguinte, Clara e Rodrigo se encontram de novo, na cafeteria. Rodrigo diz à Clara que pensou em tudo o que falaram ontem e não quer se casar com ela. Claudio e Melissa se encontram no restaurante. Luciana liga para Claudio, diz que está bem e pergunta como ele está. Claudio diz que essa noite estará com eles no povoado. Rodrigo diz à Clara que pensou muito e o filho deles não pode ser o motivo de um matrimônio que não desejam e sempre estará pendente de tudo o que faltar para ele. Clara diz que também esteve pensando e estão sendo egoístas com o bebê deles. Luciana fica feliz e diz ao pai que esperam ele para o jantar. Claudio diz que já está com a tinta que irá levar para ela. Melissa fica feliz ao ver Claudio e Luciana conversando, tão carinhosos. Claudio diz à Melissa que Luciana é sua filha, que teve com a Aurora. Melissa fica chocada. Clara diz a Rodrigo que sinceramente não voltaria a se casar com ele, depois de ele ter a deixado plantada. Mas não podem descartar a possibilidade de viver juntos, apenas para dar uma estabilidade ao bebê deles. Ao comer a comida, Clara se sente mal. Melissa diz a Claudio que isso que ele contou sobre sua tia é monstruoso. Claudio diz que a tia dela, que parece uma pessoa intocável, manejou coisas maquiavélicas. Melissa agora entende por que Roselena sempre vive atormentada. Melissa diz a Claudio que Rodrigo precisa saber porque pensa que ele e Luciana têm algo. Claudio diz que não surpreende Rodrigo pensar nisso. Será sim? Vic sai da estética de Nicole para almoçar. Velho doido, Maximino chega ali e grita para ela entrar no seu carro. Maximino diz a Vic que ligou para ela e ela não atendeu. Vic diz a Maximino que não quer saber dele, nem de Aldo. Claudio diz a Melissa que espera que o julgamento que abriu contra Maximino não os afaste. Claudio diz que é um homem honesto, inimigo da justiça e demonstrará que foi julgado e preso injustamente. Claudio diz que se para ela essa for uma razão para eles terminarem a amizade deles, irá entender o lado dela. Melissa diz que como ele, estará do lado da justiça e não colocará seus sentimentos nisso. Claudio agradece a Melissa. Maximino trata Vic como uma porcaria, que sempre que quer pode tê-la em seus braços. Maximino diz que ela se acha muito preparada. Vic diz que ele terminou com ela e está livre. Maximino pega pelo pescoço dela e diz que ela será livre quando ele decidir. Maximino diz que se Aldo insistirem em se envolver, matará eles. Vic fica assustada. Serena diz ao Félia que falou com lastra e ele aceitou dela trabalhar no inferno por dois dias. Estela diz que não, de nenhuma maneira. O Félia irá trabalhar nesse lugar. Carrapato Marcial procura Violeta. Ele fala que há um ano atrás está tentando se divorciar de Flor. Violeta diz que não quer deixar Valéria e Rafinha sem pai. Estela não aceita que o Félia trabalhe no inferno. Serena e o Félia insistem, dizendo que só serão duas noites. Estela não aceita e pede que o Félia decida, já que é uma adulta. Marcial diz a Violeta que ele e Flor não se suportam e por isso ele está procurando um lugar para viver e sair da casa. Mas ficará pendente de seus filhos, porque os amam. Ele diz a Violeta que não mentiu para ela e desde que a conheceu está apaixonado por ela e vai lutar até o fim pelo amor dela. Violeta pergunta se ele já terminou. Marcial diz que sim e sai. Violeta chora. Julieta diz a Roselena que Rodrigo não aceitou se casar com Clara e ela tem que agir já. Roselena diz a Clara que ela não está jogando bem as cartas e tudo pode ir por água abaixo. Clara diz que Rodrigo não é nenhum homem que se deixa manipular e tem um caráter forte, ainda mais depois do que elas fizeram para Luciana. Violeta diz a Roselena que ela é capaz de tudo e conseguirá fazer Rodrigo se casar com Clara. Luciana vê a boneca que seu pai Cláudio a deu e toca na barriga, dizendo que ama seu bebê, mesmo ele não ter nascido ainda. Roselena vai à empresa e pergunta a Rodrigo por que não disse a notícia da gravidez de Clara, por que a privou e tinha uma alegria tão grande. Rodrigo diz que falou com Clara ontem e ela disse que diria para ela. Roselena diz que soube hoje e não por ele. Roselena diz a Rodrigo que ficou sabendo que eles dois não irão se casar e sabe que Clara é uma mulher moderna e quer filhos, para não estar sozinha, mas que estará a cargo de enfermeiras, babás, e não apoia essa decisão. Roselena diz a Rodrigo que ele poderia falar com Clara, porque o melhor para eles é se casarem. Rodrigo diz que não, e o melhor, ele e Clara já decidiram, e não irão se casar. Roselena não consegue manipular Rodrigo outra vez. Sexta-feira, 6 de outubro. Roselena diz a Maximino que Clara está grávida. Maximino diz que seu filho é muito saudável e de boa pontaria. Roselena diz que não gostou da decisão que Clara e Rodrigo tomaram, já que não irão se casar. Maximino diz que eles já decidiram e eles não podem fazer nada. Roselena diz a Maximino que eles dois têm que obrigar Rodrigo e Clara a se casarem. Rodrigo diz a Patrício que não entende porque sua mãe continua se metendo na sua vida. Ele fala que não se casará com Clara, mas que dará tudo que seu filho necessitar. Patrício diz que eles têm pontos de vista diferentes, mas também não se casarão com uma mulher que não ama. Julieta diz a Clara que conhecendo os Torreslanda, devem convencer Rodrigo a se casar com ela, mesmo que tenham que obrigá-lo. Maximino diz a Rodrigo que já sabe do filho que ele e Clara esperam. Rodrigo diz que ele e Clara já conversaram e decidiram não se casar. Maximino diz que isso é uma responsabilidade e não irá permitir que um Torreslanda, seu neto, fique por aí, solto no mundo. Maximino pede que o filho cumpra com o dever e se case com Clara. Lorenzo elogia a decoração na parede da casa de Paz. Paz pede que o filho fique em casa e não volte para a cidade grande. Lorenzo pergunta para quem ficará ali se não tem trabalho e como viverão. Madalena pede que Paz deixe Lorenzo ir. Luciana diz que Estelinha estará cuidando dele. Paz pede que o filho se cuide e nem se meta em problemas. Madalena pede que ele cuide de Violeta e a avise caso algo aconteça. Luciana pede a Lorenzo para não dizer a ninguém que ela está grávida de Rodrigo. Lorenzo diz que ela devia dizer a verdade para Rodrigo o quanto antes, para ele se encarregar dela e do bebê. Luciana pede que ele se mantenha afastado dos Torreslanda. Lorenzo diz que está apaixonado por Jana. Melissa pergunta a mãe se sabia que Luciana é filha de Cláudio Linares. Luciana diz ao irmão que suspeitava disso, mas não quer que ele sofra como ela sofreu. Melissa abre o mesmo e critica a mãe por ter ficado calada durante anos pelo crime que Roselena cometeu. Consansa diz que Roselena é sua irmã. Melissa diz que ela sabia, viu como sua tia tratou Luciana sabendo que era a menina que ela tinha dado, filha de Cláudio Linares. Consansa diz que de princípio ninguém sabia que Luciana era a filha de Cláudio e descobriram depois. Melissa diz que seus primos não sabem disso e pergunta quando Roselena confessará a verdade. Connie diz que quando ela não aguentar mais e Roselena está doente, atormentada com tudo o que fez. Melissa diz que não sabe como elas conseguem comer, beber, vivendo nesse mundo de mentiras. Consansa pede que Melissa não diga nada para ninguém e entenda. Melissa diz que isso vai contra suas convicções e diz que não voltará àquela casa mais e sai. Julieta liga para Brígida e pergunta o que soube de Rodrigo. Brígida diz que na casa tudo está tranquilo. Julieta diz a Brígida que Cláudio está grávida de Rodrigo. Melissa está saindo e ao encontrar a tia, diz que ela a impressiona e ela não tem vergonha. Melissa sai. Brígida diz a Roselena que Julieta acabou de ligar. Roselena pergunta a Consansa o que Melissa tem. Consansa diz que Melissa sabe de toda a verdade e Cláudio Linares contou para ela. Julieta, sua filha e seu bando de raparigas e aranhas, quer espalhar a notícia da gravidez de Clara a todo canto. Roselena diz à irmã que não entende o que esse homem pretende e se Cláudio Linares quer destruí-la. Consansa diz a Roselena para dizer a verdade para os filhos dela. A bruxa se nega. Jonas chega em casa. Rodrigo avisa Marcos e Gabriel que seu pai quer que ele se case com Clara, já que ela está grávida. Rodrigo diz que tem que cumprir com seus atos e irá se casar. Lorenzo diz a Luciana que se apaixonou por Jana e já, e desde a primeira vez que a viu, se encantou. Luciana diz que Jana é muito linda, mas é melhor ele se afastar dela. Lorenzo diz que não pode e não quer. Cláudio diz à Norma que vai viajar e pede que o avise caso tenha alguma informação sobre a audiência. Bernardo chega e diz a Cláudio que identificou o homem do vídeo e se chama Pedro Campos, que trabalhou no departamento de finanças e era incondicional de Maximinu. Oscar entrega para Rodrigo ata do divórcio dele. Rodrigo diz que o que mais o dói é que ele e Luciana terminaram como inimigos, sem possibilidade alguma de se reconciliarem. Luciana diz a Lorenzo que ele vai sofrer. Lorenzo diz que Jana é filha dessa senhora que tanto mal fez para ela e sempre os verão como menos. Luciana diz a Lorenzo que Roselena, assim como não cansou para separá-la de Rodrigo, o mesmo será com ele e Jana. Enquanto isso, no trabalho, Vic segue triste, por Nicole lhe reclamar por ter demorado de voltar do intervalo. Ofélia diz a Serena que precisa trabalhar e não importa que seja naquela boate, mas se preocupa pela sua mãe. Estela está triste. Ofélia pede que ela não chore por sua culpa. Ofélia diz que precisam de dinheiro. Anoitece. Lorenzo irá viajar de volta para a capital e já está no ponto para pegar o ônibus. Rodrigo visita Clara, diz que pensou melhor e que o melhor é eles se casarem. Clara diz que eles ficaram de não se casarem e não entende o que aconteceu. Paz diz a Madalena que não gosta de todos estarem separados e por seu filho ter ido de volta para o México. Paz pede que Madalena fique com elas na casa. Madalena agradece e diz que irá pensar. Madalena diz que precisam preparar algo para Cláudio que deve chegar daqui a pouco para o jantar. Rodrigo diz a Clara que a cerimônia deles será secreta, no civil, apenas com a família. Perú e Julieta reclamam horrores e diz que não está de acordo. Clara pede que Rodrigo desculpe sua mãe. Julieta diz a Rosalena que Rodrigo acabou de visitá-las, dizendo que amanhã, ao meio-dia, se casa com Clara. Brígida escuta tudo pela outra linha e fica surpresa. Julieta diz que por fim conseguiram prender Rodrigo a Clara. Aldo convida Vic para sair com ele para o inferno. Vic diz que tem muito medo e quando saiu da estética, Maximina pegou e a levou para o apartamento, à força. Aldo diz a Vic que ela tem que largar de ter medo e confiar nele, porque não está sozinha. Vic aceita confiar nele e sorrir. Vic diz que não irá na boate com ele. Aldo pede um beijo. Eles se beijam apaixonados. Oscar diz a Constanza que amanhã, Rodrigo e Clara irão se casar e Clara está grávida. Connie fica surpresa. Patrício diz a Jana que mesmo custando muito acreditar, amanhã Rodrigo se casa com Clara. Jana não entende o que Rodrigo tinha na cabeça para dormir com Clara e engravidá-la ainda por cima. Luciana arruma a mesa para a chegada de Cláudio. Sem perceber, ela diz, papai, que escolheu as flores mais lindas para ele. Paz e Madalena ficam surpresas. Luciana pede perdão e diz que foi um impulso. Paz pede que ela não se preocupe, porque o advogado é pai dela, um homem generoso, como o pai dela Galdino. Patrício diz a Jana que pela sua fundação mandará móveis e materiais escolares para o povoado, lá de Luciana. Patrício diz que verá a Luciana, já que a fundação fica no povoado dela. Jana pede para ir com ele. Roselena chega no quarto. Melissa liga para Jana e diz que foi embora da casa, porque tinha muito o que estudar. Roselena fica nervosa, com medo de Melissa dizer a verdade para Jana. Jana diz a Melissa que amanhã Rodrigo irá se casar e ele engravidou Clara. Melissa diz que não quer falar mais de Rodrigo e nem irá ao casamento amanhã. Serena apresenta Ofélia para Lastra, sua amiga, que cobrirá ela por duas noites na boate. Violeta diz a Aldo que Lorenzo foi ao povoado ver a família e Luciana também, mas logo deve voltar para ajudar Fabiano no negócio de salgados. Cláudio chega à casa de paz de Luciana. Ela fala que pintou a parede da casa. Luciana diz a Cláudio que precisam se preocupar por Roselena, porque Matilde já deve ter dito a ela que ela está grávida de Rodrigo. Cláudio pede que a filha não se preocupe com isso. Roselena pergunta a Jana como vai com Boris. Ela diz que bem. Rodrigo chega na casa e avisa a todos que amanhã se casa com Clara. Roselena finge surpresa. Todos arregalam os olhos ao saberem da notícia. Roselena finge surpresa.